Essa música está sendo cantada no Nordeste do país. Grande abraço, amigo Gil! As noites lindas de amor Você as foi, mas deixou a solidão E hoje vivo sem mais o coração Ainda tenho nossas fotografias Das viagens que fizemos Estou perdido em razões e sentimentos Era tão lindo o nosso amor Vai dizer que não sente falta de noções Pra você o amor acabou Se enganar, se explicar, não resolve De nada, volta correndo Volta pra mim Oh, jornado demais! Essa dói! Essa dói! Essa dói! É um, como diz o bom menino, um bocadinho bom! Sim, é um bocadinho bom! É um bocadinho bom, né? Cara, muito boa essa música, eu adoro! Agora, daqui a pouco você sabe que tem que dar uma aí Já está quase terminando o nosso programa Mas antes de terminarmos o nosso programa A gente vai bater mais um papo Você solta a canta do Nelsinho Vem pedir aí! Canta do Nelsinho? Aproveita que ele já está! Eu posso pedir ao músico também, Luiz? Claro, você é! Eu vou querer uma vandeira esse carro Claro, sim, também! Vou mandar... Não, a sua do Nelsinho primeiro Você não vai nem aqui ficar pesado Tinha mandado o Nelsinho Vamos mandar um beijo lá pro Júnior!